Oi gente, tudo bem? No último domingo foi ao ar o nosso primeiro vídeo dos preparativos para os 3 anos da Esther. Eu vou deixar o card desse vídeo, ó, passando aqui em cima, caso você ainda não tenha ido lá assistir. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito das minhas ideias pra decoração. Vocês sentiram falta, né, que eu não entrei em detalhes a respeito da decoração no primeiro vídeo, mas foi proposital, gente, porque eu queria falar de decoração, mas eu também queria mostrar pra vocês já o painel da festa, porque esse painel aqui é o grande responsável pelas minhas ideias pra fazer essa confeitaria pra Esther. O espaço que eu vou utilizar, ele é muito pequeno, então eu fiquei por muito tempo pensando em como eu iria trazer isso pra minha proposta, pra minha realidade, que é uma mini confeitaria, na verdade, e fiquei pensando como que eu ia conseguir caracterizar, dar vida pra essa confeitaria nesse ambiente tão pequeno. E mais uma vez o painel foi uma grande referência, foi a peça-chave pra eu conseguir pensar na festa da Esther. Foi assim, no primeiro ano dela, vocês sabem que eu utilizei um painel 3D na festa Jardim Encantado. Se você não conhece esses preparativos, eu também vou deixar o card dele aqui. Era um painel de lona, completamente, gente, diferente desse painel que eu vou mostrar hoje pra vocês. Na festa de dois anos dela, com o tema chapeuzinho vermelho, não foi diferente. O painel também foi uma das primeiras coisas com que eu me preocupei. Na verdade, foi a grande referência pra festa da Esther, porque era chapeuzinho vermelho, eu queria que remetesse à floresta, que tivesse bastante madeira, então eu optei por um painel de palette. E quando eu pensei em trazer confeitaria pro tema desse ano, o painel foi uma das primeiras coisas que eu me preocupei. Comecei a fazer várias pesquisas, fui em busca de várias referências, embora desde o começo eu sempre soubesse o estilo de painel que eu queria pra festa da Esther. A palavra da festa esse ano, gente, é praticidade. E sério, gente, não existe nada mais prático do que esse painel. A gente já começa a ver pelo tamanho dele, pela forma como ele veio pra mim, nessa caixinha aqui super pequena. Aqui dentro da caixa, ó, ele vem guardado dentro de uma outra sacolinha. Ó, vou até reduzir aqui pra vocês verem. Tá todo dobradinho. E a praticidade, gente, começou pra mim a partir do momento que eu resolvi adquirir esse estilo de painel. Eu vim trazendo esse painel do Brasil comigo no final de janeiro, pela metade do mês de janeiro, mais ou menos. E tenho ele guardado dentro de casa até hoje. E antes que vocês me perguntem, esse painel, ele foi feito pela Nuvem Sublimação. Entrei em contato com eles, mostrei qual era o meu espaço, falei sobre a proposta da festa da Esther. Mandei as medidas que eu precisava e eles me mandaram de volta várias opções de painel. E além deles sugerirem essas opções de acordo com o tema, eles também criam algo único e exclusivo, caso seja a sua necessidade. Eu já me apaixonei de cara com as opções que eles me mandaram. Foi super difícil fazer a escolha, então eu nem quis personalizar muito. Até mesmo porque eu queria um painel mais padrão, eu não queria que tivesse o nome da Esther. E de última hora eu decidi trazer a Minnie pra confeitaria da Esther. Mas mesmo que eu tivesse decidido lá no começo que seria a confeitaria da Esther, com a presença da Minnie, a Minnie era algo que eu não queria impresso no painel. Eu queria que o painel fosse só a confeitaria. Então ele tá aqui, ele tá impresso no tecido, isso aqui é o verso dele, tá? Ele tá todo impresso aqui dentro. É um processo super rápido também. Eles me mandaram as opções, eu escolhi, mandei de volta pra eles. Eles reajustaram o painel de acordo com o tamanho que eu precisava. Sei que vocês vão querer saber o tamanho que eu escolhi. O tamanho do meu painel esse ano, ele é 2,5 por 2. Então eles reajustaram ao tamanho que eu precisava, mandaram pra mim mais uma vez, existe toda uma aprovação, você acompanha todo o processo. Aprovei, mandei novamente pra eles e rapidamente eles me mandaram um outro e-mail avisando que já estavam enviando o meu painel. Eu fiquei assim, sem acreditar, por conta da agilidade, por conta da praticidade e como eles foram tão rápidos. Quero mostrar pra vocês assim, bem de pertinho, pra vocês verem o estilo da impressão. As cores são bem lindas, a cor é bem nítida também, ó. Aqui tá escrito confeitaria. Como eu falei pra vocês, eu não queria que tivesse nada além de confeitaria. E ele é bem grande, gente. Eu vou mostrar ele melhor pra vocês. Na hora que eu mostrar o espaço aqui, eu vou colocar ele na parede. Eu vou improvisar, né, pra dar um jeito de vocês conseguirem ver. Mas eu vou colocar aqui agora a arte, depois dela tá reajustada pros tamanhos que eu precisava. Pra vocês verem aqui agora qual é o painel e como que eu vi isso no meu contato com eles. Gente, rapidamente mostrando pra vocês, essa aqui é a minha sala de jantar. Que no momento está desmontada, mas aqui fica a minha mesa de jantar. E logo aqui ao lado, o meu balcão. Que é esse o balcão que eu vou utilizar pra confeitaria da Esté. Estézinha tá zanzando por aqui, tá, gente? Eu estiquei o painel aqui pra que vocês pudessem ver como ele realmente é. Esse não é o método ideal, tá, gente? Esse painel, ele precisa ficar bem esticadinho. Eu usei fitas pra que eu conseguisse expor ele aqui pra vocês. Mas é claro, no dia ele vai estar bem esticadinho. Quanto mais esticado ele estiver, mais bonito ele fica. E eu vou usar uma estrutura, tá? Ou de alumínio ou de madeira de ripa pra gente colocar ele aqui nesse local da festa. Mas, gente, olha como ele é lindo. Olha que linda que é essa impressão. As cores estão bem vivas, bem visível. Vocês me perguntaram muito a respeito da paleta de cores da confeitaria da Esté. São exatamente essas as cores que eu quero usar. Azul, rosinha, toques de amarelo. Só esse balcão que eu estou em dúvida se eu vou envelopar ele. Ou se eu vou aproveitar o verde dele, que também é um verde bonito. Diferente da proposta da festa, mas é bonito, envelhecido. Mas voltando ao painel, como vocês podem ver, é um painel sublimado em tecido. A impressão dele, ó, é toda em tecido. Tecido bem leve, com um acabamento bem bonito. E ele não tá tão amassado, apesar de já estar guardado há meses. Então, eu gostei bastante. Muito prático. Frente com o balcão é onde eu quero montar o espaço pras crianças. É onde vai acontecer a oficina das crianças. No momento, aqui tem apenas uma mesinha, porque é o que eu tenho em casa, né, gente? Talvez eu vou colocar mais duas mesinhas iguais a essas, aqui do lado, pra esse lado aqui. Ou talvez eu peça a Mário pra fazer uma única mesa compridinha. Não são muitas crianças. Crianças que sentam serão seis crianças em uma de colo. Então, mais duas mesinhas dessa aqui é o suficiente. E pra esse lado aqui, gente, eu vou montar um outro cenário com a cozinha da Esther. Porque é claro que eu ia trazer essa cozinha linda pra confeitaria. Mas eu não quero colocar a cozinha de frente ao balcão, como eu vejo em muitas festas. Eu quero criar esse outro ambiente aqui. Então, eu coloquei ela nessa parede. É exatamente nessa parede. E eu vou também montar um cenáriozinho aqui, um painelzinho nessa parede pra ficar bem fofinho. Não vai ser muita coisa. Eu vou colocar apenas alguns adesivos aqui na parede. Adesivos que tem a ver com o tema confeitaria. E já que aqui no painel não tem nada que remete à mini, tá? Só uma confeitaria. Nesse lado aqui, ó, eu vou usar alguns quadrinhos de mini confeiteira. Então, essa é uma das formas que eu escolhi pra adicionar a mini à confeitaria. E vou também aproveitar vários utensílios que a Esther já tem da própria cozinha dela. Ó, aqui ela tem esse liquidificador, que é super fofinho. Ela também tem essas luminárias que são super fofinhas de sorvetinho. E sorvete cabe sim nesse tema de confeitaria. Então, ela tem essa rosinha. E ela tem essa verdinha aqui, ó. Ela também tem esse joguinho aqui, ó, com os cupcakes, que ela fica brincando, eles desmontam. E o bom é que essa cozinha, ela tem várias portinhas, ó, com espaços. Agora tá com os utensílios de cozinha da Esther, mas no dia eu pretendo tirar pra eu aproveitar os espaços que tem dentro, pra eu colocar personalizados, colocar as lembrancinhas das crianças, pra aproveitar o espaço, já que eu tenho só o balcão e a cozinha. Aqui nessa parte do forninho eu penso em colocar os cupcakes pra elas decorarem, né? Então deixar eles dentro do forninho. E também tem essa outra portinha. Isso tudo eu vou desocupar, tá, gente? Vou aproveitar e mostrar também pra vocês algumas peças do meu acervo. Essas peças eu trouxe do Brasil agora, justamente pra utilizar na confeitaria da Esther. E da embalagem pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então eu adquiri, gente, um kit de baleiros, que eu acho que tem tudo a ver com o tema confeitaria. Eu escolhi exatamente essas cores aqui, que são as cores que eu quero trabalhar na confeitaria da Esther. É um joguinho com três baleiros e eu adicionei o rosa. O rosa eu comprei extra, tá? Então o primeiro deles, ó, é esse verdinho aqui. Super lindo. Uma cor que eu quero usar muito na confeitaria da Esther. Tem esse outro aqui, ó, que ele é menorzinho, esse amarelinho. Ele já é bem menorzinho, tá vendo? E eles têm alturas diferentes, justamente pra ficar mais divertido na hora de compor na decoração. Tem esse outro aqui, que ele é azul. Vocês sabem que eu amo esse tonzinho de azul. Aqui tá a tampinha dele, ó. Então nós temos um azulzinho. E aí eu comprei o rosinha, porque é claro, tem que ter rosa, né, gente? Aqui está o baleiro rosa, que ele é o maior de todos, ó. Deixa eu colocar assim pra vocês verem que ele forma uma escadinha, tá vendo? Super lindos. E comprei também, gente, dois vasos nessa corzinha aqui, ó, que é um tonzinho de verde. É o mesmo tom de verde do baleiro. Comprei dois iguais. Aqui nessa caixa transparente eu tenho guardado as bandejas que eu usei no chá revelação. E que eu vou reaproveitar agora na confeitaria da Esther, porque eu não pretendo comprar bandejas além dessas daqui. Então eu quero reaproveitar o material que eu tenho. Essa é a ideia. Eu tenho bandejinhas menores, assim, ó. Elas são bem pequenininhas. Essa daqui ela tem uma cúpula. Eu usei com a cúpula no chá revelação. Agora eu não sei como que eu vou utilizar, mas ela é bem pequenininha, bem fofinha. E eu tenho outra igual a essa, que ela é verde. Ela tem esse mesmo tonzinho de verde que tem no jarro e que tem no baleiro. Todas essas peças que eu mostrei antes pra vocês são peças que eu trouxe do Brasil. Comprei numa lojinha que se chama Lembrança Chique, tá? E essa daqui que eu vou mostrar agora são os copinhos que eu comprei aqui na época do chá revelação. E já aguardei pensando na confeitaria da Esther. São esses copinhos aqui, ó. Eu achei eles muito fofinhos. Eles têm nessas cores aqui. Eu comprei na época da Páscoa, por isso que eu consegui nessas cores. Então tem o amarelinho que eu vou usar. Tem o rosinha que eu também pretendo usar. E ainda tem o verdinho. Na verdade só faltou o azul, né? Mas tá bom. Eles são bem pequenininhos e rasinhos, tá vendo, gente? Eu não sei ainda o que eu vou colocar dentro. Talvez algum mousse com chantilly por cima e uma cerejinha. Acho que vai ficar super fofinho. Eu comprei ele na Home Goods e eu paguei 10 dólares por esses copinhos. E vem dois de cada cor. Não sei se dessa vez eu vou utilizar essas bandejas de coração. Apesar de serem lindas, eu tenho duas dessas, tá? Eu utilizei na festa Chapeuzinho Vermelho ano passado. E usei também no chá revelação. Não sei. Quando eu for montar as bandejas no balcão, fazer a composição, se eu achar que fica legal, eu uso. Se não, fica pra uma outra oportunidade. Tenho essa bandeja amarela, que é essa aqui sim. Eu quero reaproveitar pra colocar um dos bolos. Um dos bolos, gente. Porque serão dois bolos. Não vejo a hora de mostrar pra vocês. Mas eu acho que vai caber um dos bolos aqui. E se couber, eu vou aproveitar porque ela é muito linda. E é claro que eu vou usar essa bandeja rosa. É um rosinha bem suave. Mas eu quero aproveitar porque eu quero colocar toques de rosa também nessa decoração. E além desse acervo dos utensílios de cozinha da Esté, eu também quero fazer uso dos meus utensílios de cozinha. Eu não vou buscar agora na cozinha pra mostrar pra vocês, porque eu já fiz bagunça demais aqui. Vou colocar aqui pra vocês a ideia que eu vi. Eu vi uma inspiração na internet que fica muito legal. Utilizar a própria batedeira que a gente tem na cozinha. Eu tenho uma batedeira dessa. Ela é na cor roxa. Mas aí eu vou colocar umas flores nos tons de rosa. Eu acho que vai ficar bem legal. Também quero aproveitar utensílios do tipo massa de abrir rolo. Espátula. Livros de receita. Eu acho que fica muito legal também pra compor em cima da mesa. Utilizar no lugar de alguma bandeja. São itens que normalmente a gente já tem em casa. Já tem na nossa cozinha. Eu acho que fica mais interessante. E cabe mais com a proposta da confeitaria da Esté. Que eu quero fazer um pouquinho diferente. Bom gente, agora eu vou encerrar o vídeo. Eu acho que eu consegui trazer bastante novidades pra vocês. Espero muito que tenha sido um vídeo mais esclarecedor. E que vocês tenham conseguido compreender todas as minhas ideias pra essa confeitaria da Esté. Lembrando a vocês que todos os contatos da Nuvem Sublimação estarão aqui embaixo ou na descrição desse vídeo. Se você entrar em contato com eles pra fazer um orçamento. Não esqueçam de dizer que você conheceu o trabalho deles através do canal Sheila Franca. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Compartilhar com aquela festeira que você conhece. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até breve no nosso próximo vídeo. Tchau.